Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus? Pontualmente 8 horas e 20 minutos, estamos prontinhos, tinindo para mais um Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço com a carinha do telespectador da TV Evangelizar. Aqui de Curitiba, no Perené, falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal via satélite, em mais de 1.300 cidades, estava quase esquecendo já, é que está aumentando esses números de cidades que recebem o nosso sinal HD, dia 1º vai ter uma nova lévada, eu vou atualizar, eu tenho que mudar tudo aqui assim, tudo aqui na frente, já quantas? 1.500? É? Não, não, mas eu vou atualizar dia 1º, dia 1º atualizo aqui. Ah, vamos aqui, vamos então, com as manchetes, os destaques do programa de hoje, eu falei tudo certo, eu me perdi, está vendo? 1.300 cidades, sinal HD, ah, o Facebook, lá no Facebook também, a gente vai participando, vocês vão participando e a gente vai interagindo, vai tornar o programa cada vez melhor, combinado? Combinado, agora sim, vou aqui no Niterói, nessa câmera e já vou chamar os destaques, as manchetes de hoje, taca-le-pau. As novas regras do INSS para tentar diminuir a fila de atendimento durante a greve dos médicos, o aumento da emissão de título de eleitor entre os mais jovens. Os jovens atenderam a convocação do Tribunal Superior Eleitoral e fizeram disparar os números de novos títulos de eleitor no Brasil. O perigoso endividamento do brasileiro. Apesar dos juros nas alturas, cresceu a busca por crédito entre os brasileiros. E ainda, a história do morador de rua que virou livro. Durante anos morou nas ruas, hoje ele tem 64 anos, mas 45 deles perdeu para o alcoolismo. Eu ficava no banco da praça quando estava embriagado, quando estava de ressaca, eu não tinha outro lugar para ir. O Evangelizar em Fórum desta terça-feira, 26 de abril, já está no ar. Tá chofendo aí? Gente, Curitiba amanheceu daquele jeito nessa terça-feira. Dá só uma olhada nessas imagens que nós pegamos aqui um pouquinho mais cedo. Lá pelas 5 e 5 e meia, olha, não dá para ver nada. Isso é a catedral que fica no centro de Curitiba. Olha a neblina, a serração que estava. Estava abaixo, não dava para ver praticamente nada. Por isso que mais cedinho, até umas 6 e meia mais ou menos, tudo quanto é lâmpada aqui do centro da cidade estava acesa para que a gente pudesse enxergar alguma coisa. Quem estava de carro precisou ligar o farol ali porque não dava para ver absolutamente nada. E aqui em Curitiba a gente tem um lema, né gente? Acho que na sua cidade também você já conhece. Neblina que baixa é sinal de que o sol vem para rachar. Então a gente já está esperando aquele solzão para logo mais tarde. Será que vem ou não? Estão falando de máxima de 27 graus aqui. Ó, essa imagem foi eu que fiz quando eu estava chegando aqui na televisão. Essa aqui ó, é a Guadalupe, tá gente? É, aqui o santuário que fica pertinho. A gente fica tudo aqui dentro. E aqui fica na rua em volta aqui. Como é que é o nome dessa rua mesmo que eu já esqueci? Pedro Ivo, rua Pedro Ivo que fica aí ó. A gente estava mostrando, já não estava tanta acerração aqui no centro da cidade. Mas estava daquele jeito, temperatura estava gostosa. Estava na marca dos 15 graus, agora está com 17. Vai fazer calor. Vamos para a previsão? Taca-le pau. Nesta terça-feira o tempo ainda vai seguir muito instável na região sul do Brasil. E tem previsão para temporais com fortes rajadas de vento sobre o centro sul gaúcho. Inclusive na capital Porto Alegre. Em Santa Catarina tem previsão de chuva, mas de forma ainda muito isolada. E sem grandes alertas. No Paraná, o tempo volta a ficar firme e seco sobre a maior parte do estado. E a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, principalmente no norte paranaense. Todo o interior do país ainda segue muito quente e sem expectativa para chuva. Por todo o centro-oeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais, interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí e também no estado do Tocantins. E o destaque volta a ser os baixos índices de umidade, principalmente nas horas mais quentes do dia. No estado de São Paulo, dia de muito calor, com vários municípios com máximas acima dos 30 graus. No norte do Brasil, apesar da sensação de abafamento ao longo do dia, tem previsão para temporais. No norte do Amazonas, na capital Boa Vista e também sobre grande parte do oeste do Pará. Mas em Belém, pode chover com risco de trovoadas. O nordeste também vai seguir instável e tem previsão para muita chuva entre a costa norte e leste da região. Pode chover em vários momentos em Salvador, São Luís, Natal e também em João Pessoa. Mas o calor ainda vai seguir sendo destaque ao longo do dia. A máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre, alcança 36 graus em Cuiabá, máxima de 32 graus no Rio de Janeiro e Salvador começa o dia com 24 e a máxima é de 30 graus. Ah, estava tão gostoso nesse fim de semana aqui, temperatura no máximo 17 graus. Eu não sou daqueles do calor, não vai fazer o quê, né? Tem gente que gosta, a dona Maria Helena está curtindo. 28 graus lá em Aracaju agora, 28 graus. A Sandra de Barueri está falando que lá tem sol, logo cedo, lá em Barueri, no estado de São Paulo. E aí tinha um recado legal aqui também, a dona Fátima Duarte, que está falando que em Fortaleza o sol já está queimando a pele. Eita, mas tem praia lá. Ouça o preto de caicó aqui com a gente também. E a Rosineide está falando o seguinte, está falando lá de assistir a Tobriã, que nós mostramos aquele estrago que a chuva provocou na sexta-feira, no sábado, lembra? Mostramos ontem, ela está dizendo aqui, ó. Depois do temporal de sexta-feira, aqui com grande destruição, hoje, graças a Deus, com ajuda as pessoas mais carentes estão sendo ajudadas pela prefeitura. Valeu, dona Rosineide, obrigado pela informação, ela está falando, gostou da camisa azul, gravata vermelha. Bonito, uma barbaridade, gostou, né, dona Rosineide? Eu já caprichei, está chique, está legante, é uma barbaridade. Vamos de notícia. Vocês conhecem o Twitter? Que é a ferramenta do mal, né? É uma rede social onde todo mundo entra para ser xingado ou para xingar. Pelo menos é assim que eu vejo o tal do Twitter. É aquele negocinho que você entra lá, tem esse passarinho aqui, ó. Dá para mostrar aqui, ô, Niterói? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Facebook, Ricardo. Esse aqui, ó, Twitter. Esse aqui, ó. Pô, você chega lá, você escreve uma frase de 280 caracteres e aí espera as pessoas te xingarem. É assim que funciona. Pois esse negocinho, esse aplicativo foi vendido ontem, rapaz. 44 bilhões de dólares. 212 bilhões de reais. Nem sei, não tem nem noção desse dinheiro. Ô, Vanessa! Essa entende. Essa de dinheiro sabe tudo, gente. Bom dia para você. Me explica essa história aí. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Cerca de 215 bilhões de reais. Muito dinheiro, né, gente? O negócio, que deve ser concluído ainda neste ano, precisa da aprovação formal dos acionistas da empresa e dos órgãos regulatórios. Após o anúncio, as ações do Twitter operaram em alta de 7,4% no mercado. No começo de abril, documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos apontaram que o magnata havia comprado 9,2% das ações da companhia. Fundador da empresa de transporte aeroespacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla, o empresário é um usuário frequente do Twitter e, após a aquisição, prometeu melhorias na rede social. Segundo ele, a plataforma tem um potencial tremendo e deve ser uma espécie de arena de defesa da liberdade de expressão. Elon Musk fez um comunicado, dizendo que investiu no Twitter porque acredita que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento. Musk já indicou também que quer abrir o código do algoritmo da rede social, que orienta, por exemplo, a exibição de posts e autenticar todos os usuários humanos. O Twitter informou no último trimestre de 2021 que contava com 217 milhões de usuários diários. É isso, Vilchis, uma negociação milionária que está dando o que falar em todas as redes sociais existentes. E é curioso, né, Vilchis, ele era um usuário do Twitter, gosta muito do Twitter e resolveu comprar. Por que não? E, Vanessa, eu vou te falar que a gente estava falando antes do ar, gente. Eu, sinceramente, não consegui assimilar esse tipo de negócio, não. Não só pelos valores. E aí eu fui atrás, Vanessa, para saber um pouquinho. Ano passado, 2020, o ano, algumas empresas brasileiras que faturaram. Eu cheguei ali perto do Santander, que fez um balanço, Santander e a Petrobras, que divulgaram um lucro durante o ano inteiro aqui no Brasil de aproximadamente 20 bilhões de reais. O cara comprou o Twitter por 220, 215 bilhões de reais. É muita desproporção. Eu estava falando aqui com os colegas. Você lembra daqueles tempos que a gente noticiava que esses caras, esses grandes caras ricos, a preocupação desses caras era investir dinheiro em universidade, era fazer com que esses caras bancassem pesquisas para, por exemplo, a cura do câncer, o cura da AIDS. Isso a gente noticiava. Agora, o Elon Musk, por exemplo, ele tem dois sonhos na vida dele. Um é trazer a tal da liberdade de expressão para o Twitter e outro é colonizar Marte. Para poucos, para muito poucos. Eu não entendo, sinceramente. Ele quer ter o poder sobre a informação, né? Exatamente, exatamente. E olha, eu não consigo assimilar esse tipo de coisa não. Olha, eu falaria um monte sobre isso, mas vamos lá. Ia falar sobre a minha culpa católica que a gente estava falando há uns tempos atrás aí. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação. Obrigado pelas informações. A culpa católica é assim. É uma coisa muito pessoal que eu tenho. Mas é algo que não me permite, por exemplo, ostentar algo que o outro não tem. Eu não sei se vocês têm esse tipo de hábito, mas eu carrego isso para mim. Estava conversando aqui com o Pelé, com o Niterói. Fico imaginando a obra evangelizar com 212 bilhões de reais na mão. Quantas pessoas nos seriam ajudadas? Eu vou me chamar de hipócrita, o caramba. Mas, gente do céu, eu não, 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 não. Enfim, o dinheiro do cara, ele faz o que quiser. Mas é muito dinheiro, daria para fazer muita coisa boa nesse mundo de meu Deus. Bons tempos aqueles que os bilionários, os ricos de verdade, eles queriam o bem de todos. Não o bem do ego, né? O pessoal. Mas vamos lá, vamos lá. O que eu tenho que falar do INSS? Vamos falar do INSS, então. Afinal de contas, né, gente, o governo federal publicou uma medida provisória que altera algumas regulamentações de funcionamento do INSS por causa da greve dos médicos. Esqueceu? É, quem precisa não esqueceu, não. Está dando com a cara na porta do INSS. Boa essa notícia, viu? Acompanhe. Já entraram em vigor no INSS as novas regras para diminuir a fila de espera por atendimentos. A chamada medida provisória da redução das filas já foi publicada no Diário Oficial. Com ela, beneficiados de cidades pequenas estarão desobrigados de fazer perícia médica de forma presencial. Esse tipo de serviço será prestado de forma remota, com prefeituras cedendo espaço para o atendimento. As perícias médicas feitas pelo INSS também poderão ser substituídas por comprovantes de atendimento hospitalar. Para trabalhadores que necessitam de perícia para receber o auxílio, basta agora a recomendação do médico do trabalho do empregador. As medidas vêm na tentativa de esvaziar a greve dos médicos e dos servidores do INSS. O Ministério da Previdência informou que apenas metade dos funcionários está trabalhando normalmente. Segundo dados do governo, há hoje quase 3 milhões de pedidos parados na fila do INSS. Vamos falar agora daquela campanha do Tribunal Superior Eleitoral nas redes sociais para a piazada que tem 16, 17 anos, ou que vai completar 18 até lá novembro, que é o dia das eleições aqui no Brasil. Porque a gente estava com um número de novos eleitores, novos, esse pessoal que não é obrigado a tirar título de eleitor. Um número muito pequeno de pessoas que estavam indo até o colégio eleitoral, a justiça eleitoral, para tirar título de eleitor. Por isso que uma campanha maciça foi feita entre esses jovens, para que eles procurassem efetivamente a justiça eleitoral para tirar título de eleitor. E deu resultado. Patrícia, Patrícia, está com a gente e tem as informações. Bom dia, Pathy. Oi, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Os jovens atenderam a convocação do Tribunal Superior Eleitoral e fizeram disparar os números de novos títulos de eleitor no Brasil. Nos últimos três meses, 421 mil novos títulos de eleitores foram emitidos pela justiça eleitoral, entre aqueles com 16 e 17 anos. Nessa faixa etária, a retirada do título é só uma opção. A obrigatoriedade é para aqueles que já completaram 18 anos. No começo do ano, o TSE iniciou uma campanha voltada a esse público. As mensagens tiveram apelo também entre influenciadores digitais e personalidades da música. Com isso, em três meses, o aumento de novos títulos entre os jovens de 16 e 17 anos foi de 58%. A campanha do TSE ainda não terminou e o prazo para retirada do título ou atualização também não. E servem para todos os eleitores. Tirar título, fazer biometria, transferir domicílio eleitoral, todos esses serviços ainda podem ser feitos no Fórum Eleitoral da sua cidade. O prazo final só encerra no mês que vem, no dia 4 de maio. E hoje eu fico por aqui e até amanhã. Viu, Chis? Valeu, Vanessa. Vanessa, valeu, Patrícia. Nossa, eu estou com a Vanessa. É que, na verdade, a gente estava conversando aqui na hora que a Patrícia estava dando informação sobre essa história dos 212 bilhões, né? A gente está tudo pensando, meu Deus, isso é muito dinheiro. Tudo bem? Beleza? Muito dinheiro. O que dá para fazer com esse dinheiro? Quanta coisa que não dá para fazer. Meu Deus do céu. Vamos para o intervalo? Vamos. Porque dando uma volta nós vamos contar a história de um morador de rua aqui em Curitiba que virou livro. É mesmo, Ricardo? É. Legal essa história. Depois do intervalo a gente mostra, tá? Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 39 minutos para mostrar para vocês o amanhecer lá no estado de São Paulo. Bora para lá? Aqui, na imagem. Então, rapaz, está bonito mesmo, hein? Céuzão azul em Sorocaba, temperatura na marca dos 22 graus. Ô, tira essa tarjinha para mim isso. Que rodovia que é? Você sabe como é que é? Porque ali em Sorocaba corta um monte de estrada bacana, não tem? Tem, inclusive, a Castelo Branco. Mas eu não sei se é Castelo Branco aí, não. Mas está bonito, hein? Céuzão azul, 22 graus. Nada de chuva por essas bandas também. Nós mostramos ainda há pouco, né? Que não tem... Hoje tem previsão mais de secura para aquelas bandas norte do Paraná, estado de São Paulo. Até um pedacinho de Minas Gerais, né? Ai, fazer só uma barbaridade. Linda Almeida está com a gente, está dando bom dia. A dona Carmen lá do Recife também. A Ana Paula também está com a gente, dando bom dia para a gente. Obrigado, dona Paula. Um beijão para você. O seu Francisco também na área. Um abração, seu Francisco. Seu Joel, a dona Marileia, a Marlene. E a Erika, ela está falando o seguinte. Bom dia, Ricardo. Trabalhando com castanha de caju e te acompanhando aqui, Itabaiana, Sergipe. Rapaz, imagina o que será que está saindo de castanha de caju? Os docinhos que não devem estar saindo por lá agora? Minha! Meu Deus do céu! Não vamos falar de comida, não. Vamos falar de notícia que eu ganho mais, né? Vamos falar do que, então, Ricardo? Nós vamos falar da história que eu mencionei antes do intervalo comercial, gente. A história do morador de rua aqui, que virou livro. O Sérgio Júnior está com a gente, tem as informações. Acompanhe. É na rua que está a desigualdade. No frio, vícios que deixam marcas. E mesmo com a fome, eles não deixam de acreditar. O que querem é ajuda. O senhor Jaime acreditou. Durante anos, morou nas ruas. Hoje, ele tem 64 anos. Mais 45 deles, perdeu para o alcoolismo. Eu ficava no banco da praça, quando estava embriagado, quando estava de ressaca. Não tinha outro lugar para ir. Não tinha um horizonte, não tinha nada. Não tinha planos para daqui a pouco. Para mim, tanto fazia. Seu Jaime sempre foi bem cuidadoso com a aparência. Sempre buscando conhecimento. E quando dava, estava com o livro na mão. Foi em uma ação da ONG Aquecendo Corações Curitiba que ele conheceu a Estela, que o incentivou a escrever. Eu ficava esperando no próximo mês se ele ia aparecer e se realmente ele estava acreditando. Aí, quando ele veio no próximo mês e contou que ele estava escrevendo. Eu falei, ai, que bom. Então, agora ele vai escrever. Ele acreditou. E quando eu comecei a ler, assim, foi muito legal. Porque era uma história, assim, envolvente. Assim, não dava vontade de parar de ler. E foi aqui, na Casa de Acolhida São José, em Curitiba, que seu Jaime deu seu primeiro passo para realizar seu sonho. Escrever um livro. Durante dias, semanas e anos, ele entrava e saía por esse portão. Recebeu a ajuda das irmãs, das assistentes e venceu o vício do alcoolismo. Um banco de praça como esse, durante 20 anos, serviu como cama. Hoje, é sua principal ponte de inspiração. Eles não enxergam, eles veem a pessoa, mas eles não enxergam a pessoa. Eles não enxergam aquele que está deitado ali como ser humano. Para eles, é uma coisa qualquer que está ali. Senhor Jaime, depois de três anos escrevendo, lançou o livro Homem Visível. E ao seu lado, sua amiga, a irmã Vanilza, que no começo o ajudou com papel e caneta. Por ser uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que se expressa muito bem, eu acreditei que este livro sairia. Ele conseguiu fazer, ele conseguiu, é uma pessoa que tem uma articulação bem grande, e conversou com algumas ondas e conseguiu realizar esse sonho dele de escrever essa sua experiência de vida. Demorou um pouco, né? Eu acho que eu escrevi ele umas três vezes. Primeira vez eu escrevia, ele me olhava, daí escrevia de novo. Um dia eu perdi e, de repente, até a terceira vez agora deu certo. O título Homem Visível marca muito seus dias mais difíceis na rua. Aquela pessoa que está deitada na calçada também é gente, já não teve a mesma sorte. Essa foi a minha inspiração. Senhor Jaime é meio tímido, mas aos poucos está se soltando. Seu objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas para que leiam sua obra. Não para lucrar, mas inspirar pessoas a terem força para mudar de vida. Eu fui o cara mais teimoso do mundo. A bebida muitas vezes quis me derrubar, me derrubou, não conseguiu me matar. Sempre acreditar que existe, né? E sempre vai existir um poder superior que está ali para te ajudar. O título do livro fala muito sobre o sentimento desses moradores de situação de rua, né? O Homem Invisível. Quem é que já não passou por isso, né? Do tipo, você está passando por um morador de rua e você fala, Puxa, não consigo dar tal da oportunidade. Porque a gente tanto fala, né? Uma questão de oportunidade. Mas eu não tenho onde, como acolher essa pessoa. Eu não tenho dinheiro para poder ajudar essa pessoa. E às vezes elas querem o mais simples, o mais básico. Deixar de ser invisível. Como? Bom dia! Beleza? Está precisando do quê aí? Caldo de cana ali? Uma garapa? Pastelzinho? O Homem... Muito legal. Muito legal essa história. Muito bacana. E esse tipo de história a gente conta aqui para vocês também, para dar uma desacuendada também, né? E fazer a gente refletir. Afinal de contas, lá estou eu de novo falando da história. Começamos com uma notícia que a Vanessa trouxe, né? Do homem lá que quer... Comprou o Twitter por 212 bilhões de reais. Para comprar um negocinho e quer levar todo mundo para a Marte. Está vendo como isso ficou na minha cabeça, rapaz? Vocês até me desculpem, gente, mas é que eu não consigo tirar esse troço da cabeça ainda. Não assimilei bem essa história ainda. Mas vamos lá. Deixa eu ter outra dica para vocês. Outra. Legal. Bem legal. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o Padre Rogério de Melo Landry e o Diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias. Lá na Itália. Lá na França. Serão 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia. Visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura desses dois países. Olha a lista. Olha, presta atenção. Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados. O Vaticano. São Giovanni Rotondo. A terra do Padre Pio, né? E a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, que é terra de São Francisco e Santa Clara. E Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Visitaremos ainda o quê? Pádua, onde Santo Antônio. Seguiremos até Veneza, para conhecer também a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Depois, na listinha, vai ter também Paris, para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. A Torre Eiffel e a Igreja de Sacrequer. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos? Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar seu sonho, é a nossa missão. Quando sai, Ricardo? Tá na tela, tá na tela. Aqui, ó. 27 de julho. E o telefone para contato, para zap zap também, é o 11-2942-8332. Repita. Repito. O 11-2942-8332. Beleza? Ou se não, vai lá no Google. Peregrina Brasil já entra no site, já faz o teu roteiro lá, tá bom? Se quiser chamar o Ricardão, chama aí. Putô louco para ir numa dessa, imagina. Rapaz, França, Itália, aí tem outros roteiros também. Nossa, você tem Turquia, você tem a Grécia. Rapaz do céu. Ficaria para mais de ano viajando. Mas tem que ter notícia, né? Fala aí, Rihanna, que eu esqueci. Ah, é? Vamos fazer o Júlio de Notícias e Informação pelo Brasil, gente. O Informar na Cidade, Itacalepau. Subiu para 34 o número de açudes sangrando no Ceará. Esse termo é usado para explicar a vazão de água excedente acumulada. Em Sobral e Genipapo, os açudes estão com mais de 90% da capacidade ocupada. Mas mesmo com a chuva, o maior açude do estado, o Castanhão, está apenas com 20% da sua capacidade. Falando em água, a Companhia de Saneamento do Paraná informou que 25% do abastecimento de Curitiba e parte da região metropolitana estará comprometido até quinta-feira para obras da Estação de Tratamento do Passaúna. Hoje, bairros da região de Santa Felicidade, Orleans, São Brás e Santo Inácio ficarão sem água. Boa parte do município de Araucária também. Permanece internado no hospital o prefeito de Brusca, em Santa Catarina. A Arivec foi diagnosticado com dengue e o vice-prefeito assumiu o cargo ontem. A Vigilância Sanitária do Estado calcula que 32 municípios estejam com risco de nível endêmico. 16 pessoas morreram este ano por causa da dengue em Santa Catarina. A Prefeitura de Campo Grande adotou uma medida extrema para tentar conter os roubos de fios e cabos de posse de sinaleiros. mandou instalar cerca com lâminas cortantes, a chamada concertina. Nos primeiros três meses deste ano, a Prefeitura informou que teve um prejuízo de meio milhão de reais com a substituição desse tipo de material furtado. Ah, aí já é margedão já, né? Pelo amor de Deus. Colocar esse tipo de fiação no poste porque o sujeito está subindo e está roubando, tem que ir atrás de quem está comprando. Esse é o pulo do gato. É a polícia ir atrás de quem está comprando esse tipo de cabo aí. Ferro velho, essas coisas assim. Ah, barbaridade. Vamos falar agora de dinheiro, porque o brasileiro está correndo atrás de empréstimo, tem crédito para dar com pau por aí, mas o juro está alto, uma barbaridade. Aí, Elu, foi atrás de uma pesquisa mostrando como é que está o comportamento do brasileiro com relação a isso. Vem, Elu, bom dia. Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Apesar dos juros nas alturas, cresceu a busca por crédito entre os brasileiros. A pesquisa foi feita por uma financeira que constatou um risco nesse tipo de operação, o endividamento de quem precisa desse dinheiro. É que o tipo de crédito procurado é o mais caro no mercado, o de limite de cheque especial e o do cartão de crédito. Nos últimos 12 meses, o aumento dessa procura foi de 13%. No último trimestre, o crescimento foi de quase 7%. A pesquisa identificou quem são os principais operadores desse crédito fácil. São os bancos e as lojas de varejo. E aí vem o perigo. Nos bancos, a procura por dinheiro com juros ligados ao limite de cheque especial, que podem chegar a 150% ao ano. Nas lojas de varejo, a preocupação é com a utilização do cartão de crédito. Esse é o caso de juros mais caros no Brasil. Chegam a 350% ao ano. Para os mesmos pesquisadores, a tendência é de queda nesse tipo de procura, justamente por causa do aumento da crescente na taxa Selic, a taxa básica de juros. No ano passado, a Selic estava em 5%. Hoje, esse percentual está próximo dos 12%. Vilches, voltamos com você no estúdio. Valeu, Lu. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Agora, agora não, depois do intervalo, nós vamos falar que a Anvisa está retirando das gôndolas de mercado um chocolate bastante conhecido. É, atenção, gordinho. Gordinhos, gordinhos. Mas eu falo depois do intervalo comercial. Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 56 minutos para mandar um beijão para a Dona Ivanilda, falando que esse programa é muito importante para nós. Um grande abraço, Dona Ivanilda e também a mãe dela, que todo santo dia estão assistindo Evangelizar em forma. Lá de... Da onde, hein? Não falaram. Mas um beijão para vocês. Obrigado pela participação. E aqui o seu Francisco. Está perguntando para mim. Lembra do seu Francisco lá do Rio Grande do Norte? Falou que vai me dar um chapéu de couro. Ricardo, quero a medida da sua cabeça. Será que 64 dá para você, seu Francisco? Espera um pouquinho. Vem cá, já. Vou medir já. Eu sou cabeçudão para medir. Você acha que eu vou abrir mão de ganhar um chapéu? Imagina, quando deu 60? 60. Mete um 62. Obrigado. Mete um 62 para dar aquela folga bacana, tá bom? E manda para cá que eu vou usar esse chapéu aqui. Se o senhor mandar, eu vou usar. Um abraço para o senhor, seu Francisco. Valeu, valeu. Vamos falar agora do ovo de chocolate lá, que a Anvisa está recolhendo porque deu problema. Está o do Kinder Ovo, mas não é qualquer Kinder Ovo não, gente. Vamos explicar as coisas certinhas. O fabricado no Brasil está beleza. O problema é um gringo, importadão lá da Bélgica. Preste atenção nessa história. Andressa, Andressa está com a gente. Bom dia, Andressa. Bom dia, viu? Bom dia para você que nos acompanha. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento dos mercados do conhecido chocolate Kinder Ovo. Mas calma que não é todo tipo de chocolate, não. Apenas o fabricado na Bélgica, que entrou no Brasil por importação, é que deve ser recolhido. Nas gândulas de importados, esse Kinder Ovo tem o rótulo todo em inglês ou alemão. O nome é Kinder Chocobons, de 200 gramas, na embalagem de chocolate branco. Esse mesmo chocolate já havia sido recolhido dos mercados da Europa. Lá as autoridades sanitárias perceberam um grave problema. A presença da bactéria Salmonella, provavelmente presente no chocolate a partir da matéria-prima do chocolate, o cacau contaminado. Na Bélgica, a fábrica do Kinder Ovo chegou a ser fechada para a higienização. No Brasil, quem fabrica o doce é a Ferreiro Rocher, que informou que o problema é restrito aos chocolates importados fabricados fora daqui. E hoje eu fico por aqui, é com você, viu, Xis? Então o problema é o Kinder Ovo Gringo, chocolate branco, aquele que está tudo em inglês ali, tá? Aquele que a gente normalmente encontra no mercado, até em farmácia tem, que é aquele brasileiro, esse não tem problema não, tá bom? Vamos falar agora de girassol, gente? Girassol, Ricardo, vocês não sabiam? Estamos na época de plantio da coleta do girassol. Mas o que faz com girassol, Ricardo? Olho, gente, um monte de coisa. Acompanhe na reportagem. Toda a beleza de um campo de girassóis em meio à cidade. O Jardim Eurogarden foi criado em 2020 e desde então tem encantado os moradores de Maringá, município do noroeste paranaense. A cidade, que já tem como marca registrada o colorido dos IPs, nesta época do ano ganha um tom especial. Com uma área que equivale a quase quatro campos de futebol, o Jardim de Girassóis se torna um dos locais mais escolhidos para ensaios fotográficos. Todos querem aproveitar a florada, que dura apenas 15 dias. Eles são o plano de fundo perfeito para casais apaixonados. Amanda e David, por exemplo, escolheram o amarelo dos girassóis para iluminar o buque do casal. De uma forma muito especial, em questão de decoração também, a foto fica muito bonita e a gente veio aproveitar mesmo. Maringá tem bastante pontos turísticos, né? Mas igual esse campo eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu venho e achei bem legal. Uma foto bem marcante mesmo para a gente. A plantação de girassol em meio à cidade tem encantado quem passa por aqui. O campo é uma atração em pleno outono. Quem vem não pode levar um girassol para casa. Por isso, capricha nas fotos. A fama dos girassóis de Maringá se espalha pela região e eles atraem moradores de outras cidades. Já tinha vindo já há uns anos atrás e hoje está espetacular. Está muito lindo, tiramos bastante fotos. No ano passado eu até queria vir, mas já tinha esgotado os dias. E aí quando o fotógrafo falou para aproveitar os dias, eu fui e aproveitei. Vai voltar para Minas então com um álbum renovado? Maravilhoso, com certeza. Acabou, gente. Acabou, sim. Evangelizar em forma. Está acabando, está chegando ao fim. Mas deixa eu só fazer um registro para mandar um beijo para a Dona Maria Helena, Maria Piedade, Dona Zenilda de Campinas. Legal, pessoal de Campinas também. Beijão para a senhora. A Maria de Fátima, o Jean Ferreira também está com a gente. Está com a gente, a Dona Lúcia Oliveira e também a Maria Helena, que é mais aqui. Lindo demais, a natureza espetacular. É ou não é, Dona Maria Cardoso? Concordo com a senhora. E aqui a gente tem espaço para mostrar isso também. O Evangelizar em forma desta terça, né? Seu aniversário, meus parabéns, Ed. Muita saúde e felicidade. O bolo a gente come depois, né? Saúde e felicidade e até amanhã, se Deus quiser. Fique agora coladinho com o programa Com a Palavra, gente. Fui! Com a Palavra, gente.